Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0. Alguns ciclos se passaram, a gente está aguardando a Jana chegar lá, igual prometi no episódio passado, e falta 35 segundos para ela chegar lá, beleza. Nesse meio tempo eu fui fazendo alguns detalhezinhos, algumas coisinhas que precisam ser feitas, que é meio chato de fazer durante a gravação, inclusive isso vai acontecer mais vezes durante a série, porque senão a série não anda, não fica bem complicado da série andar, a temperatura da base encontra-se assim nesse momento, não está muito agradável o centro da base, para uma base que já foi azul, esse centro aqui não está muito agradável. Lá em Nojária, eu iniciei aqui a parte onde eu vou plantar os cogumelos, né, ainda não plantei, ó, a Jana encontrou lá, ó, lá, ela encontrou o gazeirão, ah, tá, é o asteroide dos boi gasoso, é, boi gasoso, não tem nenhum gezer detectado, só que antes da gente dar uma olhada lá na superfície, é aqui, não, é aqui, mandar a Jana de volta. Dar, ela ficou sem energia, né, já pousa aqui direto, Jana, quando voltar, beleza, aí, agora vamos dar uma olhada na superfície. Gaze natural, grama gasosa, está dormindo porque está muito escuro, um pouquinho de granito, rocha ígne ali, faz muito sentido, mais granito, barrela, ah, tá, esse bioma aqui de baixo que vazou aqui para cima, né. A gente sabe que os boi gasoso estão aqui, nada demais, né, aqui em Nojária, eu iniciei aqui a parte da plantação onde eu vou plantar, né, o cogumelo, o aplicante parado aqui, não era para ter, ah, está vomitando por causa do estresse, o problema é seu, meu amigo, cada um dos seus problemas. Aqui embaixo aqui tem dois vulcões de tungsteno, só aguardando para ser devidamente recolhido, né, como aqui é, opa, como aqui é vácuo, então não está tendo interferência entre essas duas temperaturas, né, o vácuo não permite a passagem dessa temperatura aqui, beleza. Aqui em Tuleu a situação é a mesma, né, eles estão abrindo aqui embaixo ainda, eu resolvi inverter aqui o resfriador aquático para cá para cima. Quando a gente for mexer nisso aqui, eu mostro para vocês o que eu vou fazer, por enquanto, eles ainda... Eita, o estufre aqui tá que tá, hein. Beleza, esse episódio, Madária, como é que tá lá em Madária? Ah, tá, eu mandei ele descer lá para escavar, vamos ver como é que ele tá indo aqui. Uh! Isso, gente, encontrou aqui algumas coisas que... O que é isso aqui? Veja de água poluída, olha aí, que interessante. Veja de água poluída aqui. Água poluída, lembrando que ela sai a 30 graus, né? Ah, boa, minério de urânio. Eu tava com medo de não ter minério de urânio, vocês lembram? Caramba, que doideira, né? Tem um bioma de rádio aqui. E é praticamente rádio só. Rádio, rádio. Nada de atividade radioativa. Que loucura, mano. E conforme era o esperado, né? Nada de abelhas. Ah, é. Polou abelha, não. Polou abelha, não. Deixa eu abrir... Pior que eu já abri aqui, né? Tá, vou abrir aqui para a gente ver o restante do mapa o que que tem. Ah, ele não escava o minério de urânio. Ok, entendi. Isso aqui, tira isso aqui. Beleza. Trabalha aí para você. Então, a gente vai ter que colocar aqui, minuciosamente, um ninho de abeta aqui. Mas deixa para o próximo episódio, que eu não deixei preparado o ninho de abeta copiado. E aí eu não quero parar agora para ter que fazer isso. Esse episódio aqui tem um foco. O foco é a sala do vapor. Eu já iniciei aqui a parte do encanamento. Comecei a trocar o encanamento aqui, que estava um abaco. Inclusive, deixa eu cortar aqui. Essa água não vai para frente. Aí. Eu iniciei aqui a parte de retomada aqui disso aqui. Esses canos aqui, está tudo uma bagunça só. Inclusive, esses dois aqui eu vou tirar daqui, essas duas prensas. De pontas, duas. Não tem porque estar aqui. Certo? Eu já comecei a tirar já o encanamento que está nessa parte. Essa água aqui, ela vai descer. E ela vem para cá. E ela vai juntar com essa água que vem daqui. Isso, beleza. Certinho. Essa água aqui é só para repor aqui esse reservatório. Para repor o vapor. Está tudo certo. Os duplicantes já estão finalizando aqui esses canos. E aqui, basicamente, é isso. Eu quero terminar esse episódio com essa parte, essa porcaria dessa parte do vapor pronto. Eu cansei já de esperar já por isso. Eu acho que vocês também já, né? Então, esse cano aqui eu vou mudar ali de lugar. Então, eu vou desconstruir ele. Esse cano aqui eu vou mudar ali de lugar. E, provavelmente, esses canos aqui eu vou trocar eles. Eu não vou deixar eles ferro, não. Vou trocar o tipo do cano aqui. Que eu quero deixar girando uma água aqui geladinha. Mas num cano tipo de... Num cano normal. Tipo de normal é fogo, né? Num cano normal. Então, provavelmente rocha sedimentar, que ela é térmica. Ou, talvez, obsidiana. Que é a mesma coisa, né? Os dois tem o mesmo calor específico. Não sei qual dos dois. Talvez obsidiana. Por ter mais. Eu só tenho 14 toneladas de obsidiana. Eu tenho 182. Vou fazer os canos de obsidiana. Mas, para começar isso, eu preciso primeiro tirar esse material daqui, né? Esse gás aqui está tudo errado. Eu quero entrar aqui com portas de airlock. O problema é que se eu fizer isso agora, os duplicantes vão ficar entrando e saindo. E vai ser uma trabalheira só. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó. Desse lado, uma porta de airlock. Cadê a mardita porta de airlock? E duas vezes. Uma porta de airlock. Duas portas de airlock. E isso aqui vai ser exatamente dessa maneira que está aqui. Tá? Então, aqui eu vou ter que isolar, né? Porque aqui vai ter calor. E aqui. Basicamente é isso. Vou fazer assim para ficar legal. Aí. Legal. Entre aspas aí. Vocês estão vendo meus dois dedinhos em volta do legal. Aqui eu vou colocar uma bomba mini bomba, né? Para tirar o gás daqui, para não ter transferência térmica. Infelizmente a bomba ficou para o lado ao contrário, porque ela liga na outra ponta, né? Ah, não. Ela liga nessa ponta, tá certo? É isso mesmo. Está ligada já no local certo ali. E a gente vai trazer esse gás daqui para onde? Vou jogar para fora. Vai ser o mesmo tubo que eu vou usar para jogar o... Então, aqui ó. Pronto. Todo o gás vai vir para cá. Eu poderia ter feito no vácuo, né? Sistema de vácuo lá dentro. Mas aí eu fiquei com preguiça de fazer. Achei melhor bombear mesmo. Ó, aqui já está pronto. Aparentemente já está tudo certo. Ó, canal 5. Deixei ligado o canal 5 lá em cima. Essa bateria aqui, ela está carregando. Coisa errada nessa bateria aqui. Por que ela está descarregando? Tem mais alguma coisa no canal 5? Ela está enviando. Ah, espera aí. Não, mas isso aqui não está ligado. Não tem por que estar... Está consumindo energia. Hum. Algo de errado não está certo, hein? Tá. É... Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um airlock. Putz, eu estou com medo de fazer um airlock aqui. Dá muito ruim, né? Então, quer saber? Vamos fechar isso aqui logo, vai. Aqui. Aqui. Isso aqui eu vou ter que ligar na energia em algum lugar para carregar essas portas. Chegar aqui, talvez não seja uma boa ideia. Mas, estamos aí, né? Estamos aí para ter ideias ruins. Falar em ideias ruins, o pessoal está se questionando por que eu ainda não mexi com a parte do geyser, né? Dos vulcões e tudo mais. Galera, é... É assim, eu estou bem desanimado nessa parte com o Oni porque, infelizmente, tudo se resume à turbina. Ah, isso aí me desanima bastante, sabe? Nossa senhora, quanto tubo desse lado. Vou andar tudo para um lado só. Aqui pode ser tubo normal, pô. Não tem que ser tubo adiabático. Isso me desanima bastante no jogo, tá? Essa parte do jogo atualmente, da maneira como está, desanima muito. Vou colocar uma bomba ali. Vou colocar outra bomba aqui. Vou colocar outra bomba aqui. Mais uma aqui. Mais uma... Aqui. Acho que é o suficiente, né? Mais que o suficiente. Essas bombas aqui, elas podem operar 75 graus. Então, pode ser... Mesmo? Três. Aqui, ó. Quatro. Cinco bombas. Posso ligar tudo isso com o cabo de alta tensão. Aqui dentro a gente já vai... Espera aí, essa bateria não está enchendo, mano. Não entendo direito. É... Manda o sinal quando o percentual estiver cheio. Menos do que... Manda o sinal. Sinal verde. Quando o percentual estiver abaixo disso aqui. Com uma bateria inteligente. Funciona igual a bateria inteligente isso aqui, mas tem alguma coisa errada. Será que é porque não tem cabo de automação? Vamos plugar só um cabo de automação, só pra ver. Porque ela está tentando enviar um sinal, né? E não está conseguindo enviar sinal nenhum. Vamos ver. Se eu desligar isso aqui, ele para de mandar energia. Não faz sentido. Vou ligar esse cabo aqui só pra gente ver. Instrução. Atividade 10. E vou ligar esses cabos que estão aqui dentro aqui com cabos de alta tensão. Talvez eu vou ter que passar tudo o cabo de alta tensão mesmo. Rapaz. Será que vai ter metal pra isso? Dois aqui. Ah, tem aqui ferro bastante. Aqui. Liga aqui. Realmente essa prioridade aqui. Focado aqui, gente. Pode cantar aí nos outros asteróides que eu não vou ir nos outros asteróides nesse episódio aqui. A gente não consegue evoluir de jeito nenhum. Vamos dar um acelero nesse fio aqui. Não construiu o fio aqui? Tá. Beleza. O que eu tenho que trazer pra cá agora? Eu preciso que essa temperatura que ela sai daqui ela tem que ser dissipada aqui embaixo. Só que não tão lá embaixo, né? Cada refinaria vai ter um sistema separado pra não ter problema de da quantidade de líquido. Atrapalhar uma, atrapalhar a outra. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um sistema aqui agora com tubos radiadores ou não eu também não. Ferro, né? Ferro. Ferro. Ela precisa de 800 quilos de líquido dentro. Então ela precisa de pelo menos 80 blocos disponíveis ou pelo menos quer, desculpa 400 quilos ela precisa. Ela precisa de 400 quilos de líquido pra arrefecer. 400 quilos de petróleo disponível pra poder arrefecer. Então ela precisa de pelo menos 40 blocos disponíveis pra ter a troca de líquido entre o líquido que entra e o líquido que sai. Então aqui ele vai contando pra gente ali, ó. 6. Vou passar isso aqui. Talvez até aqui. Aqui já deu 10. 11. 12. Aí eu vou passar por aqui. Já deu 20. Isso aqui é pra dissipar o calor do petróleo. Tá? Aqui dentro do vapor. Se eu puxar pra cá vai dar 28. Então a gente faz uma pequena serpentina aqui. Sobe aqui e ela morre com 40. Aí, beleza. Perfeito. É exatamente isso aqui que eu preciso. Tá? Vamos tirar uma fotinho. Só do sistema de canos. E cola aqui. Tá aqui. Simba. Tá colado. Só que eu não pude copiar em cima aqui, né? Porque... Hum, vai mudar o tipo de material. Tá. Eu vou ter ferro depois. Eu não tenho agora pra construir, mas eu vou ter depois. Esses fios aqui não vão ser tudo de ferro, não. Certo? O que tá acontecendo aqui? Tá carregando. quebrou o cabo. É, eu avisei que ia quebrar, né? Avisei que não era uma boa ideia ter feito isso aqui. Mas fiz mesmo assim. Mas quebrou bonito. Por que quebrou tão rápido? Nossa, quebrou... Ah, tá. Esse cabo aqui não é de... Entendi o que aconteceu. Esses cabos aqui eles não são... Meu Deus, quem é esse duplicante roncando aqui, mano? Ah! É claro. Dá uma missão. Pera aí. Vem aqui, ó. Vem aqui. Tá sem nada pra fazer? Vai. Some daqui. Maldito. Consertar esses cabos aqui. E vamos botar a prioridade 10 logo nesse aqui. Eu tô de saco cheio de ficar esperando também. Aí, beleza. E aí eu vou começar a bombear todos esses gases errados aqui dentro. E agora eu preciso trazer pra cá um petróleo, né? Pra... Guarnecer essa quantidade que eu preciso aqui. É... Lembrando que se eu encher 800 quilos aqui eu não posso... Eu vou usar 800 quilos e ele vai liberar é... 40 desses aqui, né? Cada 10 é um... Ih, acho que eu fiz a conta errada. Pera aí. Cada um é 10 quilos, né? Tá certo. 400 quilos. É isso mesmo. Certo. 400 quilos. Então toda vez que esvaziar já vai estar entrando o próximo líquido já arrefecido. Então vai passar por aqui por essa serpentina vai perder temperatura no vapor perde muito rápido né? E vai voltar pra cá pra poder se utilizar de novo. Então é isso mesmo. Tá certinho. Aí, botar esse povo pra trabalhar pô, estresse zerado. Que isso? Que isso? É inadmissível. Essa água aqui eu tenho que secar pra não encostar, né? Senão vai virar vapor ali. A água aqui eu tenho que secar. Beleza? Ok. E aí o que que falta aqui? Puxar o petróleo. Puxar esse petróleo. Esse petróleo aí olha a bagunça que foi. Eles não terminaram esse cano aqui. Aê Marcelo muito bom. Esse petróleo ele tá vindo daqui ó. O cano tá prontinho aqui pra levar o petróleo pra lá pra não passar por aqui por dentro. Eita. Esse cano não vai existir. Isso aqui não vai existir mais. Não existe mais. Pode desmontar isso aqui. E mais. Isso aqui também pode desmontar. Não existe. Isso aqui não existe mais nada isso aqui. Isso aqui não existe mais. Isso aqui não existe mais. Esses dois reservatórios aqui também não existe mais. Isso aqui não existe mais. Canal 1. Pode desmontar. Esse aqui por enquanto fica aqui. Toda essa parte aqui de... Tá vendo? Tem que... Como você vai achando você vai desfazendo. Isso aqui não existe mais. Isso aqui não existe mais. Nem isso. É que se eu tirar esse bloco aqui agora vai tirar o bônus do meu banheiro e depois eu vou acabar esquecendo. Aí. Perfeito. Então esse cano ele vai vir daqui. esse petróleo aqui. Esse petróleo aqui tá cheio ali já tá disponível pra usar. Vou usar cano adiabático. Cancelar a desconstrução desses dois aqui. Vou usar eles pra levar o petróleo pra cima. Eita. Fugado ali. puxar aqui mesmo. Não vai ter jeito. Esse petróleo vai entrar. A melhor maneira desse petróleo é entrar aqui sem atrapalhar o outro. É pior que agora eu acabei me travando aqui pra poder passar esse petróleo de um pro outro. A melhor maneira é com uma ponte. Eu coloco aqui e plugo uma ponte aqui. E aí pra não ficar repetindo eu deveria sair com uma ponte e plugar esse aqui também. Caramba eu não deixei uma passadinha aqui pra poder petar. Não, vou fazer o seguinte eu vou tirar esse cano aqui. Tirar esse cano aqui. Aí eu consigo passar por aqui só pra encher de petróleo. coisa rápida. Quem vai nem perceber. Podia até ter deixado os canos e ter tirado a ponte, né? Ponta aqui essa ponte e dá um players aqui. Aí, Marcelo. Muito bom. Eita, esqueci de dar o players nesse aqui também. Aí, boa. E aí esse cano aqui ele morre entrando entrando nesse sistema aqui também com uma ponte. Dessa maneira eu consigo encher os dois. Só que eu não posso passar da quantidade máxima. Se eu colocar 800 quilos lá e eu ainda colocar mais uma quantidade de petróleo aqui nesse cano aqui. Ai, caramba. Ter que ficar de olho é horrível, viu, mano? Não é o ideal. Tá, a gente bota uma ponte de volta pra tirar o excedente. De qualquer maneira a gente vai ter que trazer esse petróleo de volta. A gente coloca uma ponte invertida, né? Uma ponte ao contrário dessa aqui pra ela puxar o material que ficar aqui, ó. E aí só vai ficar os 800 quilos lá dentro mesmo. Com isso eu consigo trazer o petróleo pra cá. Ó, a bomba já começou a bombear ali, ó. Já tá tirando já o material errado. Já já aqui vai ficar no vácuo. Beleza? Já já aqui fica no vácuo. E aqui também já já fica no vácuo. Tá carregando as portas. Beleza? Como é que tá esse cabo aqui? Ele tá aguentando bem. Ok. Né? E se ficar um pouquinho de gás errado que seria um pouco de oxigênio a gente nem precisa deixar no vácuo aqui por causa desse macetinho aqui, ó. Sem querer, ó. Essa lateralzinha que ficou esse espaço vazio aqui lateral aqui, ó. Se sobrar um pouquinho de oxigênio aqui não vai ter problema. Ele vai encaixar aqui dentro porque o oxigênio é mais leve. Tá? daqui pra baixo só vai ficar vapor mesmo na altura das turbinas. Só vai ser vapor. Nem precisa deixar totalmente no vácuo aqui, não. Beleza, o petróleo vai girar aqui. Vou acelerar aqui, ó. Melhor, né? Deixar eles construírem tudo isso aqui. Pronto. Aí o milagre do corte. O milagre do corte. O petróleo já tá chegando. Eles construíram tudo. Tinha pra construir aqui. que faltou um pouquinho de ferro aqui mas eu desconstruí aquele cano lá que eu falei que eu ia trocar. Então já tá desconstruído já. Então usei o ferro e acabei usando sem querer aqui um pouco de ouro aqui nesse cano. Não sei nem porquê. Acho que eu copiei o cano de ouro de algum lugar pra ter construído essa parte aqui. Não lembro de ter feito isso aqui não. Mas tudo, ó. Está passando já pra cá, ó. Então essa ponte aqui já não existe mais. Essa ponte aqui já era. Pode desconstruir. aqui dentro já está quase no vácuo. Tem poucas gramas. Na verdade essa quantidade que tem aqui dentro já é o suficiente já pra fazer o que eu quero. Né? Essa quantidade que ficou aqui dentro aqui já é o suficiente. Ela vai acabar com a pressão de vapor que eu vou pôr aqui dentro vai acabar vindo pra cá. No máximo dois blocos ela vai ocupar aqui. No máximo três impossível. É pouco. É pouco pra isso. Então essas bombas aqui já posso até desmontar. Elas já já puxaram o que tinha que puxar. Deixa eu ver se tem outro gás aqui além disso porque pode ter um pouco de dióxido. É. Não, tem que puxar mais um pouco que o dióxido de carbono ele pode me atrapalhar nessa parte inferior aqui. Então vamos fazer o seguinte. Secar essa parte aqui. Beleza. O que eu preciso... Ah, eu construí uma bomba aqui e nem usei. E essa bomba aqui eu fiz errado, né? Eu puxei o bico pra lá pra conectar ela aqui mas coloquei ela em cima aqui, ó. Então ela não tá puxando nada essa bomba aqui. Tá de alegre aqui. Ah, Marcelo. Porque isso aqui só vale pra canos de... De... Caramba, não era pra ter tirado essa bomba de baixo, não. Isso aqui... Passar o cano assim por cima aqui, ó. Só vale pra cano de banheiro e de chuveiro, tá? É a única coisa... É... Pergunte pros desenvolvedores, tá? Antigamente nem os canos de banheiro e de chuveiro mas a comunidade encheu tanto saco dos caras que eles permitiram que isso aqui pudesse ser feito, tá? Então, tipo, a saída de cano de chuveiro de banheiro e da pia se você passar em linha reta assim se já tiver outro líquido em cima e for o mesmo líquido ele... Ele agrupa e manda pra frente, tá? Isso só funciona com os banheiros e com os chuveiros, tá? Qualquer outro líquido mesmo que se for o mesmo líquido e estiver saindo ele não junta e não manda pra frente, tá? Isso só funciona nos banheiros Isso foi de tanta comunidade encher o saco Aí, beleza Então aqui a gente precisa puxar aquela aguinha poluída pra iniciar o processo, né? Da onde que eu vou puxar essa água poluída? Daqui, é claro, né? Com certeza É que eu não quero puxar a ponte daqui de dentro pra fora porque motivo nenhum não tem porquê É que eu vou acabar resfriando lá dentro, né? Então eu vou puxar a ponte ela ficando aonde? Vou puxar ela ficando dentro do bloco adiabático aqui assim, ó Puxar ela daqui Pode ser com cano normal aqui Pode pra construir mais rápido Mas o ideal é que fosse adiabático Aí o ideal é ser adiabático mesmo Aí vamos puxar esse cano Pra Pra Petróleo já encheu? Já encheu Tá vendo? Esse petróleo que ficou aqui ele vai me atrapalhar Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essas duas pontes que eu a uma eu já tirei, né? E puxar esse petróleo de volta Como é que eu vou puxar esse petróleo de volta? Eu acho que eu vou colocar a ponte aqui, ó E se eu colocar a ponte aqui pode ser que esse tá aqui dentro já ele não saia Então eu vou colocar a ponte aqui, ó de líquido Vou puxar esse petróleo de volta pra onde ele veio Da onde ele veio, né? Esse aqui eu faço isso e com esse outro eu vou ter que fazer a mesma coisa Tá? Aqui Assim Aí eu vou puxar de volta esse petróleo lá pra baixo Eu tenho que inverter essa ponte também Ponta E eu tenho que dar a entrada desse petróleo aqui nesse reservatório aqui de novo Detalhe, né? Ninguém viu Aí, pronto Aí, boa Ele vai começar automaticamente a puxar esse que já tá aqui Eu tenho que pôr uma pontezinha aqui pra puxar de volta esse petróleo que eu não vou mais precisar de petróleo aqui Esse petróleo que tá aqui dentro ele vai ficar girando aqui infinitamente Pode construir aqui Pode construir aqui Bom A minha dúvida agora aqui é com relação Ah, tá Esse cano Tá vendo como eu tô viajando? Esse cano aqui ele entra aqui já Essa água aqui ela vai ser abastecida com essa ponte Essa água aqui ela vai ser abastecida sim Tá? Todo o excedente de água que passar por aqui Eita, quanta pimenta é pouquinho Meu Deus Tá? Eu vou usar essa água poluída que tá vindo daqui Tem muita ainda aqui Tá vendo? Tem bastante Então toda essa água poluída ela vai entrar no meu sistema de arrefecimento da base Enquanto eles vão construindo a gente precisa agora determinar aonde eu quero resfriar Aonde eu quero resfriar mais e aonde eu quero resfriar Né? Já ficou acertado E a minha água ela vai retornar por aqui Então esse cano aqui eu fiz essa curva aqui Essa curva nem existe mais não sei nem por que que essa curva tá aqui Eu vou manter ela aqui só porque eu eu coloquei eu pinguei eu pingolei esse cano essa ponte aqui Isso aqui não existe esse cano aqui eu tô ficando maluco não é possível um negócio desse não O que eu tô fazendo da minha vida? Mano não tem por que isso aqui tá resfriando aqui ó Nada a ver Pode tirar todo esse cano daqui Isso Aí pronto Tá melhorando Já tá aparecendo um pouco mais eu Agora esse cano aqui esse aqui sim É que eu não posso entrar direto com o cano diretamente no sistema Eu tenho que pôr uma ponte pra poder controlar né a reposição dessa água Aí esse aqui conecta Beleza Gente trabalha aqui por favor Essa ponte que eu coloquei aqui que eu não tava prestando atenção nem vai aqui Já vamos desconstruir ela agora nesse momento Pimba Foi Agora Isso Obrigado Eu não consegui copiar ela a tempo E aí aqui vai entrar assim ó Aí Isso aqui é o que vai dar a entrada de água poluída no meu sistema É isso aqui Vai que tá aqui os gases Tão ainda Muito ainda Tem 8 gramas de oxicarbona É Por bloco né Por bloco É Deixar puxar mais um pouco Caramba Eu desconstruí essa bomba Mano Eu tô ficando retardado Não é possível um negócio desse não Aí Tá puxando tudo que precisa ser puxado Beleza Agora aqui eu tô encafifado com essa bateria Eu não sei se eu tô usando o canal 5 ainda em algum lugar Seria aqui no máximo É verdade Eu não tenho como saber aonde estão os canais de bateria 4 6 2 3 É verdade o mod não me deixa encontrar a linha de canais É ter que fazer essa sugestão pro desenvolvedor Ih caramba o que aconteceu aqui que esquentou tanto mano Peraí isso aqui não era pra ter tido alteração de temperatura pelo simples fato que não mexeu aqui Não era pra ter tido alteração de temperatura aqui Uma baixada nessa temperatura aqui Pinta mais pinga mais Mas não teve alteração Pra ter alteração de temperatura aqui eu teria que ter usado vapor Mas eu não usei Bom beleza Ok Estamos de olho no vapor aqui Esse aqui é o resfriamento da base Vamos lá Então Aí Essa aqui vai ser a minha saída Saiu daqui Ó Já tá começando a entrar no sistema Vamos ver se vai ligar Não vai ligar porque não vai ter energia Ok Tá tendo energia Peraí Ah Desligou Ó O que que tá acontecendo aqui Essa bateria aqui Ela não tá carregando totalmente E ela tá Descarregando Será que bugou alguma coisa no mod? Se eu deixar zero ela vai ficar Ela Tá vendo Eu deixo ela em zero e tipo é como se eu não tivesse alterado nada Tá vendo A energia disponível no grid Tá mostrando aqui ó 1.4 quilojoules Se eu colocar em 100% Aqui é como se fosse a bateria inteligente A mesma configuração Aqui liga Aqui desliga Não Desculpa Aqui embaixo liga Sinal verde Aqui embaixo liga E aqui em cima desliga Será que é aqui? Ah é aqui ó É a porcentagem que eu quero Que Selecione a porcentagem que você precisa é retirar da bateria quando tiver conectado Só que se eu deixar em 99% ele sempre vai Aqui deu né Vamos deixar em 90% pra ver Era aqui ó A porcentagem que você quer que tenha na bateria né 90% quando a bateria ativa em 90% Eu quero puxar essa energia pra cá Só que o sistema parou Aí beleza Eu já posso remover isso aqui Já posso remover isso aqui também Já posso remover isso aqui também Não tem mais aqui Nada Nada disso aqui existe mais Remove tudo que não tem mais no seu sistema pra você não se enrolar depois Aí pronto Enquanto isso continua tirando oxigênio dali Agora eu tenho energia Só falta eu continuar com esse sistema aqui Pra eu continuar com esse sistema Preciso de uma ponte aqui E eu preciso que essa água gire O sistema que eu coloquei nela vai ser o seguinte Ela vai dar entrada por aqui Ela vai voltar quente Vai trocar um pouco de temperatura com os radiadores com os radiadores não, desculpa com as turbinas Vai entrar aqui quente e vai sair por aqui nesse cano aqui fria É aqui a saída Então a gente vai puxar esse cano aqui de obsidiana e ele vai trocar temperatura através dos blocos pra baixar a temperatura Vai passar por aqui Vai passar por aqui Esse bloco não existe Quando tiver cano nas laterais aqui eu vou tirar Isso aqui não tem não tem Se molhar a base não tem problema depois a gente ajeita Isso aqui por enquanto não existe Este cano aqui era pra estar levando essa água lá pra baixo Não sei porque não está levando Entra por aqui Ele vira por aqui Alguma coisa errada aqui Não, tá certo Ele vem aqui Ele joga essa água lá pra baixo Essa água desce pra esse sistema aqui E encaixa aqui Ah tá Vou desconectar aqui que talvez resolva Porque aí agora E aqui Terruela Aí Com isso eu vou fazer essa água agora ter um destino Era pra ter desconectado aqui Primeiro Só pra tirar essa água desse sistema aqui Tá vendo Essa água Ela tá vindo daqui Tirando essa água daqui Eu posso desconstruir todos esses canos aqui Tranquilo Vai aqui logo Certo Aí vamos lá Esse cano aqui é de obsidiana Isso aqui não existe mais não vai me atrapalhar depois Isso aqui também não existe mais Ok Cliquei nas prioridades Isso aqui Isso aqui Beleza Aqui é o seguinte Eu posso descer até aqui com o cano é de obsidiana e passar uma linha reta aqui e depois descer ela por aqui por baixo de cano radiador só pra ter essa troca de temperatura aqui em volta de onde é produzido o oxigênio Todo o calor da minha base ele vem daqui dessa produção Então vamos desculpar aqui Tá vendo Eu já posso tirar todos esses canos daqui só precisava limpar eles Tem mais É aqui por enquanto Dá pra tirar tudo de uma vez Aí E aqui eu vou fazer o seguinte Só pra gente finalizar esse episódio e vocês entenderem o que eu tô fazendo Eu vou colocar aqui uma linha de canos radiador Pode ser de ouro Não tem problema Uma linha de canos radiadores que eles vão passar por aqui Tirar essa ponte humilde Humilde Ele vai descer aqui e ele volta pra cá pro resfriamento da base Só isso Isso aqui A partir do momento que eu começar a resfriar isso aqui toda a base começa a ser resfriada automaticamente Tem que pôr uma ponte aqui Assim Aí Eles não vão alcançar a maior parte disso aqui porque essa porta aqui tá bloqueada Eles não podem passar por essa porta e aqui eles não alcançam a altura porque eu removi os removi os andaimes Quase não tenho mais metal nessa base tem que começar a trazer metal do segundo asteroide Tem bastante lá pra trazer Então só pra fazer isso aqui E aqui E aqui Faz de aço depois eu vou desconstruir Opa Também não exagera né Aí pronto Assim Então Como eu dei essa volta pra cá Eu desci aqui com o cano O cano radiador passou por aqui e voltou por aqui de novo Eu preciso retornar com esse cano lá pra cima né Pra finalizar o sistema Pelo menos o início do sistema Depois eu posso aumentar ele Mas aqui eu posso simplesmente voltar pra cano de obsidiana Ele vem até aqui E aqui Acho que é aqui né Pode espetar nesse aqui Eu vou trocar também esses canos aqui Pra gente baixar essa temperatura legal E esse cano aqui ele espeta Pimba Aqui Pronto Tá fechado o sistema Tá Vou fazer um cortezinho aqui só pra vocês verem funcionando Pra gente terminar esse episódio com isso aqui funcionando Só que eu precisava colocar um pouquinho de água aqui dentro né Tem que deixar ficar no vácuo Deixa aqui no próximo episódio Então eu mostro pra vocês A gente se vê lá Valeu Falou Tchau